Por que é tão importante a gente manter uma saúde bucal em dia por conta da pandemia da Covid-19? Meu nome é Aline Lira, eu faço parte da equipe do Centro Lira de Odontologia da cidade de São José do Rio Preto. Como a gente está no momento enfrentando uma pandemia, quanto mais saudável a gente puder se manter, melhor é para não sobrecarregar o sistema imunológico. Assim, se eventualmente pegarmos a doença, o nosso sistema imunológico pode lutar apenas contra a Covid-19. Então, é muito importante, nesse momento, a gente manter uma saúde bucal adequada, não ter nenhum tipo de infecção de gengiva, não ter nenhum tipo de infecção dentária, porque dessa forma a gente não sobrecarrega o sistema imunológico. Então, vamos se cuidar!